O assunto agora é a nossa saúde, a saúde do homem. Olha, o ônibus azul está de volta para atender pacientes em Trocaba. Em dois dias de atendimento foram realizados 60 consultas na unidade móvel. Eu fui conferir, vamos ver na reportagem. O doutor Ailton voltou a atender os pacientes no pequeno consultório móvel, depois de mais de sete meses. Os trabalhos no ônibus azul tinham sido suspensos por conta da pandemia. Com foco na saúde do homem, o veículo estacionado na policlínica oferece aos pacientes um dos exames mais importantes para detectar o câncer de próstata. Na hora que você vai fazer o exame, você pode observar as modificações da glândula dando suspeita do câncer. Depois faz uma biópsia para confirmar esse diagnóstico. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no país, de acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer. Seu Virgílio, de 76 anos, não perde tempo quando o assunto é prevenção da saúde. Precisa porque tem que cuidar da saúde, porque senão quando for procurar é muito tarde. Ao saber que os atendimentos tinham retornado, seu Pedro tratou logo de vir se consultar. Isso é um tabu que tem que ser quebrado. Então, a gente tem que prevenir, né? Enquanto temos saúde, tem que preservar a saúde que a gente tem. Em apenas dois dias de atendimento, mais de 60 pacientes já passaram por consulta médica aqui pelo ônibus azul. Para ser atendido, o paciente deve trazer um documento de identidade com foto e o cartão da UBS. As senhas para o atendimento são distribuídas a partir das 7 horas da manhã e nós contamos com três urologistas que fazem os exames específicos da saúde do homem. Hoje está um pouco mais desmistificado esse problema. E ao mesmo tempo, as pessoas estão com uma importância maior para a saúde.